Olha, nem tenta, eu não quero conversar com você. Entende de uma vez por todas, eu não sou seu amigo, não quero ser, e muito menos seu filho. Você acha que pode substituir minha mãe? Você é louca, completamente sem noção. A minha mãe era a melhor mãe do mundo. Nem pense que porque meu pai tá todo encantadinho por você, vai mudar alguma coisa. Aliás, eu nem sei se ele tá doido por você, ou por esse seu decote, nada a ver. E nem vem com esse papinho de amor e casar com meu pai. Chega, nem eu e nem meu irmão vamos gostar de você. Você tem que respeitar o que a gente sente, e a gente te odeia. Eu queria ter morrido naquele acidente. Eu queria ter ido com a minha mãe. Eu não quero você aqui, eu não quero você no lugar dela. Sai daqui, eu quero a minha mãe. Sai daqui, esquece da gente. Sai! Sai!